Os jurados do Festival Folclórico chegaram a Parintins hoje à tarde e agora a noite vai ser a festa dos visitantes, que é muito tradicional, né? Para falar sobre esses assuntos, a gente vai conversar ao vivo lá em Parintins com o Tadeu de Souza. Muito boa noite para você, Tadeu. Obrigado, Tadeu. O Porto de Parintins dobrou o movimento, segundo estimativas da agência local da Capitania dos Portos. Também aqui em Parintins, hoje, foi inaugurado o centro de controle integrado, que vai monitorar através de câmeras toda a cidade, toda a área onde tiver atividade no Festival Folclórico. A Polícia Militar também já está presente aqui. O Coronel Franklides é o coordenador da Operação Parintins. Tudo pronto para o Festival, Coronel? Boa noite, tudo pronto, né? 200 Polícia Militar, ocupando o perímetro interno, interno, com a trilha roda e dessa forma, dando segurança para todos que vão acessar o evento propriamente. A gente teve um probleminha aí de sinal, mas esse foi o Tadeu de Souza, ao vivo, lá da Ilha dos Bumbais, de Parintins. Olha, hoje é dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. E como todos os anos, foi realizada agora à tarde a tradicional procissão. E os barcos sempre são um atrativo à parte. Os festejos de São Pedro começaram desde meio-dia, com muitos cânticos e adoração na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Zona Sul da capital. Música Além de padroeiro dos pescadores, São Pedro também é conhecido por ser pescador de homens. Este ano nós estamos meditando o seguinte tema, São Pedro ajuda-nos a seguir Jesus. Nós entendemos que o seguimento de Jesus, ele se dá olhando para o modelo dos grandes homens que viveram o Evangelho. Pedro era um homem simples, rude, mas que Deus o transformou, pela força do seu Espírito, num grande homem. Depois da primeira missa, os fiéis seguiram em procissão até o terminal pesqueiro no porto da Panaí. Com muita alegria que eu festejo há tempos, que eu quero vir para a sessão fluvial e nunca conseguia. Mas hoje, graças a Deus, até as senhas nós pegamos. Lá no terminal, outros fiéis já aguardavam. Dona Conceição veio para agradecer. A união que faltava na minha família, graças ao meu bom Deus, entendeu? São Pedro minha conseguiu essa graça. Esse ano tem um pedido... Muito agradecida, só agradecer. Primeiro a Deus, depois a São Pedro. As embarcações da fé conhecidas pela decoração no dia de São Pedro, este ano, o movimento foi tímido. Independente disso, lá estava a família de Valdir, seguindo a tradição. Isso aqui é coisa da minha esposa, né? Todo ano ela enfeita os barcos, tudo, tem essa devoção para São Pedro. Os festejos encerram com a missa campal na paróquia no Educandos. Cada procissão, por mais que se repita o itinerário, o caminho, né? É sempre uma experiência única para cada pessoa, né? E este ano, sobretudo, a partir dessa experiência de viver a fé no ano mariano. Bela imagem, né? A gente se despede por aqui, lembrando a você que amanhã tem um Jornal em Tempo, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti